De volta com Boa Tarde Cidadão, conversando nesta sexta da saúde com o Dr. Bruno Thieme, médico otorrino. Anota o telefone para você mandar sua pergunta. 999229519. Nessa região que regula essa pressão. Se a pessoa já tiver algum problema, já tem uma rinite, uma sinusite, vai pegar o avião e está gripado, aí esses problemas se intensificam porque aquela comunicação vai ter a tendência de estar mais fechada. O que a gente orienta para prevenir é que na hora que estiver pousando o avião, a pessoa tentar mastigar alguma coisa, ingerir líquidos. Eu ia perguntar, que alguns compartilham a tática do chiclete. Você pega um chicletinho, tanto quando vai decolar, quando vai pousar, mastiga aquele chiclete que esse movimento vai ajudar a você não sentir essa dor. Coisa simples que pode realmente ajudar. Essa coisa da mastigação, ela ajuda um pouquinho. Na verdade, é um movimento de deglutição que faz uma abertura daquela comunicação. Às vezes, isso não é suficiente. Então, para quem fizer isso e não resolver, o ideal é que faça uma manobra igual a gente faz no mergulho. A pessoa, na verdade, vai tampar o nariz e fazer como se fosse a suar o nariz com o nariz e a boca fechada. Dá aquela pressão e aí, geralmente, a gente já resolve o problema imediatamente, né? Volta ao normal. E ele pergunta o que é que ele deve evitar na hora que for viajar de avião para que não piore a situação. O principal problema, como eu falei, é se tiver com alguma obstrução nasal, né? Então, se a pessoa tiver gripada, tiver com o nariz muito entupido, o ideal é evitar o voo nessa condição, né? Se ela já está com algum problema desse tipo, o ideal é consultar o médico antes do voo, que geralmente a gente pode até utilizar algum descongestionante nasal, alguma coisa, para tentar evitar algum probleminha desse tipo, né? Verdade, né? E eu, como resseca muito, principalmente em avião também, eu uso a tática, ele pega um paninho, uma camiseta limpa, aí cubra o meu rosto para respirar, respirar melhor e ajuda bastante, realmente. Mais perguntas do telespectador na linha. Nicole, de Petrópolis, ela quer saber sobre ar-condicionado de carro, se é pior do que ar-condicionado normal, dos quartos? Não tem como a gente dizer que um é pior do que o outro, é a mesma condição. Se a pessoa fica muito tempo naquele ar-condicionado do carro ou do quarto, ela pode sofrer um pouquinho ali com o problema. Depende do que estiver mais sujo, né? Isso, e a condição, às vezes, dessa limpeza, né? Os filtros ali desse ar-condicionado O filtro, você imagina também os tapetes do carro, às vezes, está com areia, né? E aquilo fica, mesmo sem a gente enxergar, tem uma poeirinha ali, micro poeira que fica circulando. Exatamente, se a gente estiver já no ambiente que vai ter mais poeira, né? Pessoa no interior que já tem um clima mais seco, então, dependendo realmente do ambiente, realmente um pode ser um pouquinho pior do que o outro, né? Verdade. Mais perguntas do telespectador? Anote aí para você participar com a gente. Estamos conversando nesta sexta da saúde com o doutor Bruno Thieme, ele é médico otorrino, otorrino-laringologista, tirando dúvidas ao vivo, no nosso Boa Tarde Cidadão. Anote o telefone 999229519. Manda sua pergunta que eu vou fazer aqui. Você que estiver em qualquer cidade do Rio Grande do Norte, pode interagir com a gente. Vamos à próxima pergunta, a pergunta da Natália. Ela está na cidade satélite e ela gostaria de saber para evitar que a água entre no ouvido quando ela está na piscina. Tem alguma tática? O único jeito de a gente prevenir mesmo a entrada da água é se ela utilizar algum protetor ali para natação, né? A gente não vai ter alguma coisa assim caseira para fazer para evitar essa entrada, né? Porque a gente orienta assim, quem tem muito problemas de otite, é muito fácil de entrar água, que sim, utilize algum desses protetores de natação. O que eu recomendo mais são aqueles de silicone moldável, que a gente encontra em lojas de materiais esportivos, né? Que ele não vai ser aquele pininho que enfia lá dentro do ouvido, ele se molda mais nessa região externa, então eles costumam ser mais seguros, né? E se a pessoa entrou na água e depois sentiu que entrou a água, ficou alguma coisinha retida, a gente orienta a tentar manobras ali, deixar a cabeça de lado. Tem gente que prefere dar uns pulinhos, balançar a cabeça e tentar tirar. Se não sair a água dessa forma e a pessoa não tiver nenhum problema já de ouvido conhecido, não tiver com dor, com irritação, o que ela pode fazer é pingar uma, duas gotinhas de álcool, que ajuda também um pouquinho a evaporar aquela água e secar de uma forma aí um pouquinho mais rápida, né? A tática de pular com a cabeça de lado assim, né? Isso acontece quando eu estou tomando banho de mar, né? Aí dá um jeito, pelo menos a água, como é que funciona, que sai rapidinho. E temos a pergunta do Ricardo, que está nos acompanhando em Seramirim. Ele gostaria de saber, do nosso convidado de hoje, o Dr. Bruno, que é médico otorrino, ele gostaria de saber em que caso se deve fazer lavagem de ouvido. A lavagem, ela está indicada quando a gente tiver alguma coisa que vai estar tampando todo o canal do ouvido, né? Geralmente o problema é a cera ali em excesso, né? Como é que a pessoa sabe que tem ser em excesso? Ela vai sentir o ouvido entupido, né? Ou, às vezes, em uma consulta a gente consegue perceber, examinando, mas o principal sintoma que a pessoa sente é que o ouvido fica totalmente entupido, né? Provoca alguma dor? Ou apenas a pessoa não escuta bem? Geralmente ela só não vai escutar bem, né? Geralmente quando tem dor, é um sinalzinho de que já está ocorrendo alguma infecção que pode estar associado, assim, a esse problema do acúmulo de cera, né? É verdade. Mais perguntas do telespectador? Antes de irmos para o intervalo, qual é o nome? Ah, tem um telespectador, ele não se identificou ainda, ele pediu para falar sobre zumbido no ouvido. O zumbido aí é um tema, na verdade, bem amplo, né? O zumbido, ele pode ser causado por uma série de problemas, né? Desde a cera acumulada no ouvido, deixando o ouvido entupido, a gente pode sentir um zumbido, quanto até problemas mais sérios como um tumor mesmo no nervo auditivo, né? A maioria dos problemas de zumbido estão relacionados com alguma alteração na audição da pessoa, né? A pessoa passou a noite toda do lado de uma caixa de som gigantesca, numa festa, aí desde quando vai dormir até acordar, fica aí, aquele barulho no ouvido. É, isso já é um sinal, na verdade, grave, tá? Quando a gente fica exposto a um som muito alto, a gente pode ter uma lesão auditiva e que pode até ser definitiva, né? Então, se a pessoa ficou com a exposição desse tipo e já saiu da festa depois com esse zumbido, é um sinal de que aquele som já trouxe alguma agressão ali que foi além da conta, né? Muito bem. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho eu volto conversando nesta Sexta da Saúde com o Dr. Bruno Tieme, médico otorrino, ao vivo, no nosso Boa Tarde, Cidadão. Daqui a pouquinho eu estarei de volta. De volta com o Boa Tarde, Cidadão, conversando nesta Sexta da Saúde com o Dr. Bruno Tieme, médico otorrino. Anota o telefone pra você mandar a sua pergunta. 999229519. Dr. Bruno, tá chegando pergunta de telespectador. Oliomar, é isso? Oliomar Fernandes, de Lagoa Nova. Ele disse que tem problema na faringe desde os 15 anos e tem fortes crises. Ele quer saber se existe algum tipo de cirurgia para a faringite? Para a faringite especificamente, não, né? A faringite quer dizer que tem uma inflamação em toda aquela área da garganta, né? Então, geralmente, esse tipo de faringite tem a ver com outros problemas. Pode ser problemas relacionados com a parte gástrica, um problema de refluxo ou mesmo com problemas nasais, com uma rinite, uma sinusite, né? A cirurgia que tem na área da garganta é quando a pessoa tem amidalites de repetição, que é uma infecção específica na área da amígdala. Aí sim, se o caso da pessoa for de amidalite, o tratamento cirúrgico resolve sim o problema, né? E retirar as amígdalas pode gerar algum tipo de problema para o ser humano? Não, isso não tem relação. Quando a gente retira a amígdala, a amígdala não tem nenhuma função específica no nosso organismo, né? Então, a remoção delas não vai afetar nada da imunidade, não vai gerar outros tipos de problema. Tem mitos aí que ela funciona como se fosse um filtro e a gente já sabe que não funciona dessa forma. Para deglutir, né? Tem perigo se você tirar as amígdalas e a comida passar direto pela boca ou não tem nada a ver? Não, também não tem nada a ver. Ela fica numa região que ela não vai afetar muito a questão da deglutição. Ela pode, na verdade, até causar um distúrbio se a amígdala for grande demais. Aí a pessoa pode ter um problema na deglutição por culpa da amígdala, né? A remoção dela em si, a não ser que haja alguma intercorrência, algum problema com a cirurgia, não tem por que causar nenhum distúrbio desse tipo, né? Cirurgia de desvio de septo. É a pergunta da Maria Clara, que está nos acompanhando em Macaíba. Cirurgia de desvio de septo, ela gostaria de saber se pode retornar, se pode voltar o mesmo problema que a pessoa tinha anteriormente. Acaba que, muitas vezes, o desvio em si, ele pode até eventualmente voltar. Quando a gente vai fazer essa cirurgia, a gente vai tirar um pedaço dessa cartilagem do septo, a gente não pode removê-la por completo. Então, eventualmente, fica algum desvio residual que, com o tempo, pode, sim, aumentar de tamanho, se necessário, uma nova intervenção. Mas as pessoas confundem muito, porque muitas vezes a pessoa que opera do desvio do septo, ela também tem um problema da rinite alérgica, ou tem uma sinusite crônica, que muitas vezes o tratamento não vai ser só cirúrgico, vai depender do tratamento de remédios. Então, às vezes, a pessoa volta os mesmos sintomas, mas já não é mais culpa somente do desvio, né? Pergunta do Miguel, que está nos acompanhando em Parnamirim. Quem tem problema de cartucho, o que é que faz? O que é cartucho? O cartucho é o que a gente chama de corneto, na linguagem médica. São duas bolinhas que a gente tem aqui na lateral do nariz, que é o que regula o nosso fluxo de ar. O nariz da gente tem que agir como se fosse um filtro, né? Então, é uma estrutura importante no nosso nariz. Tem pessoas que esse corneto, esse cartucho, ele cresce demais, principalmente em quem tem essas rinites, essas sinusites. E aí, se a gente vê que com o tratamento aquilo não volta ao tamanho normal, aí é indicada uma cirurgia para remover uma parte deles, né? E fazendo a cirurgia também corre o risco de voltar ao problema ou, nesse caso, não? É a mesma situação, que muitas vezes quem vai operar tem o problema da alergia, né? Então, simplesmente, a cirurgia nem sempre vai resolver 100% do problema. Se a gente tira uma parte dele, a pessoa costuma ficar um bom tempo sem os sintomas, mas, eventualmente, os sintomas da alergia podem voltar, vai sentir de novo obstrução. E aí, a diferença é que, geralmente, a pessoa, depois de uma cirurgia, se fizer o tratamento correto, ela volta a ficar bem, sem que tenha que ter uma nova intervenção ali cirúrgica, né? O que é que o doutor Bruno, médico, autorreino, diz a respeito de algumas vacinas para tentar imunizar a pessoa contra gato, pelos de gato, cachorro, etc.? Contra ácaros, o que mais tem? Tem vacinas pelos de gatos, etc. Contra ácaro, contra grama, tem gente que é alergia contra grama e mais alguma outra coisa. Existem as vacinas, o que é que pode ser feito, se elas têm realmente um resultado? Existem, sim. É uma linha de tratamento da rinite alérgica, né? A rinite alérgica vai ser essa inflamação no nariz, que é ocasionada por esses agentes, né? O tratamento a gente pode fazer com remédios anti-inflamatórios e anti-alérgicos. E uma outra linha de tratamento que pode até ser associada é essa dessensibilização com a vacina, né? A vacina, na verdade, a gente vai dando uma dose dessas substâncias bem baixinha e vai aumentando com o tempo, para a gente ver se a pessoa se acostuma com aquela substância sem desencadear uma reação inflamatória. Tem pessoas que têm ótimos resultados, ficam realmente anos sem apresentar os sintomas, como se tivesse curado, e para outras a eficácia realmente já não é tão grande, né? Então é uma coisa que a gente não tem como prever. É uma linha de tratamento possível, né? Tem gente que tem bons resultados, outras nem tanto, né? Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do Dr. Bruno, médico otorrino, lá do Onofre Lopes, nosso convidado de hoje. Receba um kit de produtos Lucena, para você aproveitar com seus amigos e familiares aí no final de semana. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Robson. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui e poder ajudar a esclarecer as dúvidas aí da população. Obrigado. Obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Então, tenham todos e todas um excelente final de semana. Estarei de volta com vocês na próxima segunda-feira. Até lá. Boa Tarde, Cidadão.